Tarde de ter dito que iria descansar depois das eleições, o Felipe Neto tem feito diversas críticas às centenas de manifestações bolsonaristas pelo Brasil. Ele gravou mais um vídeo afirmando que a luta ainda não acabou e vai continuar lutando contra a cultura bolsonarista. Ele tuitou, vamos continuar enfrentando sim, não terá anistia, o fascismo não dorme, então nunca mais dormiremos. Confira o vídeo. Mas não acabou, hein? E é importante lembrar isso, não acabou. Tirar o Jair Bolsonaro de lá era o primeiro passo. Agora a gente precisa extirpar a cultura bolsonarista da política brasileira, que não é uma cultura de direita, não é a liberdade de oposição, é a barbárie. O que eles defendem como modelo é a barbárie, é o fascismo, é a teocracia, é a volta da Idade Média. E nada disso pode ser tolerado como oposição, isso tem que ser combatido, 24 horas por dia. Porque se não for combatido, daqui a 4 anos eles voltam, ou daqui a 8 anos que seja. O mal do fascismo é uma consequência do capitalismo, porque o modelo capitalista é um modelo cíclico. E toda vez que o capitalismo entra em crise, o fascismo volta. A única forma de vencer de uma vez por todas o fascismo seria trocando de sistema, isso não é uma possibilidade. Então a gente tem que enfrentar o fascismo e tem que impedir o seu retorno. Então vamos ter luta sim, vamos continuar lutando sim, enfrentando sim. E também a notícia! O Monark está tão preocupado com uma suposta intervenção militar, que aparentemente decidiu defender o mandato de Lula. Monark postou um tweet explicando que Lula não vai poder fazer o que quiser em seu governo. Porque tem alta rejeição e terá que abaixar a cabeça para a agenda internacional. Sugerindo assim que os bolsonaristas aceitem a derrota e a transição da presidência de Bolsonaro para Lula. Monark tuitou. Queremos mais liberdade. Como? Implementando uma ditadura militar. Aí você me perdeu. Mas as eleições foram fraudadas. Se foram, prova. Não tem provas, mas é óbvio que foram. Se não tem provas, engole o choro. Aceita e se prepara para daqui 4 anos. Por que os manifestantes não dedicam essa energia toda no impeachment do Alexandre de Moraes? Tá aí algo mais produtivo do que derrubar o Estado. Se vocês derrubarem ele, o Lula vai ficar pianinho. Direita tem que se sofisticar mais. Você acha que a sociedade vai deixar o Lula fazer o que ele quiser no poder? Ele não está no mesmo cenário de antigamente. Ele tem alta rejeição. Tem uma grande oposição nas ruas e nas instituições. Menos STF. Fora que ele vai ter que baixar a cabeça para as agendas internacionais. Então é isso, galera. Essas foram as notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever. E... Até a próxima! Até a próxima!